Gurizada! Banggood retomou o envio de Powerbanks baterias lipo, olha só, estou descendo o site aqui que eu achei essa notícia fantástica, aí diz que a decisão que elas tinham tomado de não enviar foi revista, e o pessoal começou então a reenviar as baterias. Aqui tem uns exemplos aqui, diz que, por exemplo, tem uma de 1800 mAh que está em promoção com 50% de desconto, vou clicar aqui, link do site barra baterias, vamos dar um enter aqui, link do site barra baterias, baterias, enter, então carregando aqui vai abrir a página da Banggood já direto nas baterias, vamos ver uma aqui, a primeira que apareceu é a Infinity, Infinity, 1500 mAh, vou clicar nela aqui, está abrindo a página, está aqui R$93,00, e olha só, essa aqui vai ir para o Brasil Direct inclusive, então é quente, a Banggood retomou o envio de baterias, bora, corre lá e confere a sua lá. E aí